E aí, olha, o que é que achaste na última batalha do Zé? Qual foi? Foi com o Eddie, aí eu vi essa com bem pouca atenção, estava bem da cansado, mas pareceu-me que ele ganhou, já, no terceiro round, depois ali o... mandou-me abaixo e, tipo, foi para ali afora, já. Ok, sentiste que ele ficou por cima? Acabou a subir, já. Pá, nem me perguntes o que é que foi dito, que eu já não lembro, mas fiquei com essa sensação. Estava mais ou menos, pronto, estão ali os dois na deles, mas depois naquela reta final, o Zé ganhou energia para o sprint. Já, acho que sim. Ok, e, tipo, pronto, falando assim mais de batalhas impactantes desse evento, real punts contra Abismal, Abismal é dos Crocs, já circulei que o Abismal teve brancas, novamente, como teve na batalha contra o Wilson, assim, uma branca mais demorada, como é que sentes que terminou essa batalha? É só acredito que tenhas estado com mais atenção. Tive, só que eu aí sei que sou parcial, pronto. Eu, para mim, ganho o Abismal, mas... Mas ganha 3-0, ganha 2-1... 3-0 eu não posso dar, porque, pá, uma branca de um minuto e tal, estás a ver, tipo... Mas sentes, então, que ele só perdeu por causa da branca? Só perdeu um round por causa da branca? Não, pá, o que eu acho é que o primeiro round, claramente, é do Abismal. No segundo, é um bocado desonesto, se calhar, dar-lhe o round, tendo em conta isso tudo. Mas, na tua opinião, com a branca, mesmo assim ele ficou por cima? Já, eu acho que sim, porque ele, tipo... Tipo, imagina, a cada 10 Pants, 9 são bledafortes, na minha opinião. E o Real Pants, mesmo sendo um dos meus gás favoritos, estás a ver no game, mesmo assim, acho que... Porque é, pronto, isto é um tema fodido que é assim. Uma coisa é tu fazeres uma dica com o Wordplay, e o Wordplay estar lá incluído numa frase que tem um sentido, e tem lá palavras que têm duplo sentido. Outra coisa é tu meteres a fasquia num ponto em que tu só te permites fazer trocadilhos se conseguires que a frase toda soube para ambos os sentidos, estás a ver? Ok, ok. Tem que ser sempre duas realidades numa, estás a ver? Não pode ser só, ah, porque todos é girafa e leão e cão, viste, falei em animais. Não, não, a frase tem que fazer sentido ao dizeres os animais ou a dizeres o outro sentido dos animais, estás a ver? Então, e isso é um ganda puzzle, que eu agora já tento incorporar a essa cena, estás a ver? E dizes que isso foi o que o Abismal fez, que o acabou por diferenciar nessa batalha. Isso é o que... A cena é que o Abismal só se permite fazer o Wordplay assim, estás a ver? E mais ninguém liga a isso, estás a ver? Toda a gente faz o Wordplay... Só ele é que... Como é que eu posso dar um exemplo? Tipo, olha, uma dica do Zé, que é a grande dica na mesma, estás a ver? Que é a cena do Berbatov. Ok. Como é que é? Tu curtes mais de imitar que o Berbatov, estás a ver? Ok. O Double Meaning está lá, a dica funciona, não vou estar a tirar mérito, mas funcionaria ainda mais se fosse. Tu és mais de imitar que o Berbatov, estás a ver? Ok. Porque aí a frase está colindo nos dois sentidos. Ok, sentiste que a frase pode ter ficado um bocado forçada? Não, eu não estou a dizer... Porque isto para já foi há uns anos e na altura acho que ainda ninguém ligava a isso. Sim, não era algo com saudade, mas foi considerado umas dicas da altura. Mas é, isso foi uma grande dica. Tipo, a cena é que se existem dicas assim, mas se é possível fazê-las com a frase certinha, então eu sou da opinião que as dicas com a frase certinha são de caneta superior, estás a ver? Ok. Porque estás a pôr um grau de dificuldade boi acima. Não é só dizer... Ah pá, pronto, sei lá que tinha que buscar exemplos. Mas olha, um exemplo meu. Eu quando digo ao sádico, a diferença entre nós é que eu não masso, estás a ver? Ok. E percebe-se, não é? Masso. Sim, sim, sim. Masso de tabaco. Mas o abismal diz-me logo... Então, eu não masso, qual é o sentido com masso que essa frase tem? Estás a ver? Tipo, eu não masso de tabaco. Não faz sentido. É aquela dica do prof. Tinha que ser, a frase tinha que estar de maneira a que quando tu digas eu não masso, fazer sentido tanto dizer uma coisa como outra. Ok, para não ser só forçado, entre aspas, para aquele sentido. Não é forçado, é tipo, fica em referência, estás a ver? Sim, sim, sim. E está lá a frase, e eu mencionei... O masso. O masso, estás a ver? Outra coisa é fazer a frase para que tu digas só de uma vez e as duas estejam corretas gramaticalmente. Isso é fucking awesome. Agora, calma, uma dica que seja das tais mais incompletas, mas que seja bem incisiva e vai dar bem apanhada, vai ser melhor que a tal que tem mais técnica porque as frases estão duas numa, não é? Mas em caso de empate de igualdade, onde são os dois geniais, eu dou mais genialidade ao gajo que conseguir meter os trocadilhos na mesma frase, estás a ver? Ok, ok. Estás a dar agora mais ênfase à parte técnica, tipo, sentes que é cada vez mais importante, tipo, a maneira como o pessoal acaba por limar as arestas no sentido da procura da perfeição. E há duas daquela perfeição, estás a ver? Porque há sempre maneiras de inovar, não é? E não convém estar a usar os mesmos trocadilhos de há 10 anos e não sei o quê, convém fazer coisas que ainda não foram feitas, estás a ver? E com isso estás a dizer que usa os trocadilhos de há 10 anos? Foda-se. Foda-se, eu disse isso. Não, foi o que pareceu, foi o que pareceu. O que eu estou a dizer é que com o passado dos anos, e por lidar com o abismal, eu comecei a ver isso. Foda-se, já, de facto existe um nível de wordplay acima, que é quando tu consegues fazer o wordplay sem estragar a frase, sem ficar só a palavra lá perdida no meio. Então, isso para mim é um nível de exigência que suplanta o resto, estás a ver? Ok, que... A nível técnico, estás a ver? O Zan não tem, tendo em conta que tu gastas... É nisso que estou a falar dos anos. Não, como tu gastas no exemplo do Berbatov, estás a ver? A dica do Berbatov. Sim, sim, mas o Real Pants também tem umas assim, estás a ver? Então, estás a dizer que o Real Pants também, em termos de dicas... Não, eu acho é que todos nós, menos o abismal, fazemos isso, estás a ver? Ok, ele a pôr-se no mesmo saco. Sim, mas é verdade. Eu estou a tentar sair desse saco, porque eu olho para o abismal e penso, o cabrão tem razão, menos esta frase. Se em vez de dizer eu não o masso, eu conseguisse que a frase fizesse mesmo o sentido perfeito para as duas coisas, é impossível a dica não estar com mais skill assim. Então, tu não achas que podes... Eu sou bem cientista disso, das ideias, de como é que vamos explorar isto, levar para a frente, estás a ver? Então, tu não achas que tens vantagem porque tens um prof a fazer revisão do teu teste? Como é que ele faz revisão do meu teste? Não, então, tipo... Ele sabe na hora? Sabe? Ele vai ouvir ao mesmo tempo que o usar? Ah, então ele, tipo, não dá feedback? Dá depois, mas não... Não dá antes? Vocês não partilham uns com os outros? Não, se eu soubesse o round do abismal, ele não tinha tido uma branca de um minuto e tal, tinha logo de ir a ter uma vez, caralho.